Ayo Pac, you got that too Já nem complico, tô atrás do meu gueto Tô fuso meu beat, vou fechar mais um deal, yeah Papai não era pílido, eu vou ser Pamela Chorico é mami, cause I keep it real, yeah Aprendi a fazer o meu sozinho, aprendi a fazer o meu sozinho Por isso é que agora eu tô sempre a balling, yeah, yeah, yeah Mesmo que eu falem e olhem, tu cá nunca é meu é que não podem Se não vou ter que acabar com essa batalha As vezes perco-me no fundo, só pra atingir a outra altitude E eles tão tão longe que eu já não consigo vê-los, mano, nem que eu dê zoom Atento na bitch, não quero aquela mão, da maneira que entramos até ficas bull E eles não tinham noção de todas as noites que perdemos fechados no escuro São noites em lua, a fazer outro mundo, e até lhe dou tapa na boom Ele que tá comigo toda a semana, mas eu não tenho tempo pra merda nenhum E umas tão á espera que eu ajudo, mas eu já nem ligo E eu sei que eles ficam viciados desta maneira, porque na verdade desta maneira eu já nem complico Por trás do meu gueto, tô fuso meu beat, vou fechar mais um deal, yeah Papai não era pílido, eu vou ser Pamela Aprendi a fazer moçose, aprendi a fazer moçose Por isso que agora eu tô sempre ballin' Yeah, 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 mesmo que eu falo e eu olho Tu quer lugar meu em que eu não podo, senão vou ter que acabar com essa batalha Yeah, 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 yeah Legenda por Sônia Ruberti